Quem tá no toque dessa porra é o DJ menor da Zé, ó carai! Um mar na ro-ra, um mar na ro-ra, um mar na ro-ra Bicardio 4 DJ Gigi, Gigi, Gigi Miga está muito lucido pra mim estar dirente Olha pra mim és demais Quem joga lá na casa? Toma-se, Toma-se、 Toma-se Toma-se, Toma-se Trinta, 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 Trinta É uma cena Hoje o vídeo hoje é o King Legend Como Vladimir Diga, lá de novo, mais manager E-y-i-i-i-i-i-i-i Se inscreva no canal.